Olá pessoal, vamos espetar uns frangos agora, aqui ó, quatro dedos de distância, a gente tem um franguinho, espeto uma perninha, a outra perninha, um espeto, bem espetadinho, como os frangos estão bem grandes, eu coloco só quatro em cada espeto, ele está bem grande, senão depois para tirar é o bicho, pesado, até mais, até a próxima.